O Instituto Nacional do Seguro Social acaba de anunciar nesta semana dois novos benefícios que serão liberados para aposentados e pensionistas no mês de novembro. Uma informação muito importante acaba de sair, a bônus extra está aprovada para você que é beneficiário do INSS. E uma notícia melhor ainda, você que é aposentado, você que é pensionista e quem recebe o benefício de prestação continuada vai ter direito de receber estes novos dois benefícios aprovados pelo governo e pelo INSS na conta dos aposentados e dos pensionistas. O INSS já admitiu em nota oficial e promete pagamentos extras para beneficiários. Os valores que vão ser liberados podem superar até mesmo o pagamento do 14º salário. Confira quem será beneficiado com estes pagamentos e como receber este dinheiro na sua conta ainda antes do final do ano de 2023. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e amigas, para mais um Boletim Informativo INSS aqui hoje. E como você já pôde perceber, uma notícia muito importante saiu. E é claro que quando uma notícia importante sai para você que é aposentado, você acompanha em primeiríssima mão aqui no nosso canal. Nós temos uma equipe preparada que fica direto de Brasília trazendo informações atualizadas para a gente aqui e é claro que eu não poderia deixar essa informação passar. Foi anunciado recentemente pelo Instituto Nacional do Seguro Social que os beneficiários podem esperar por dois novos pagamentos adicionais entre outubro e novembro e até dezembro de 2023 que superam o valor equivalente ao pagamento do 14º salário. Para você ter noção, você que é aposentado, você que é pensionista, que está me acompanhando, esses pagamentos são tão elevados que podem alcançar até R$ 78 mil para cada beneficiário, sendo disponibilizado então para os aposentados acessarem com apenas uma consulta. E é óbvio que eu vou trazer então o passo a passo para essa consulta para você entender como receber esses valores até o final do ano de 2023. Minha gente, vamos começar então a nossa live de hoje. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que está presente aqui. Um abraço para a Elza Aparecida assistindo a gente ao vivo. Um abraço para o José Aloysio do Carmo de Rio Branco, Minas Gerais. E para o Hélder Eduardo, que também está participando aqui nos comentários. Obrigado, eu tenho certeza que vocês vão gostar da nossa live de hoje. Quem ainda não participou nos comentários, já deixa aí a cidade, o estado de onde está me acompanhando. E vamos começar com essa informação, né? Devido a variações no calendário de pagamentos do INSS, todos os meses sofre alterações. Mas para o mês de novembro, as mudanças podem ser especialmente vantajosas para todos os segurados. Olha só, o Ministério da Previdência Social divulgou que o INSS terá que realizar os pagamentos a aproximadamente 37 milhões de aposentados, pensionistas e outros beneficiários do Instituto. Essencialmente, as datas do pagamento variam de acordo com o valor do benefício. Aqueles que se encontram no piso salarial recebem a quantia na conta antes daqueles que estão acima deste patamar. E claro que nós falaremos aqui sobre dois abonos extras. Nós teremos então, no mês de novembro, o pagamento confirmado, que é o pagamento mensal que todos os meses o INSS deposita na conta dos seus beneficiários. Nós falaremos aqui sobre o pagamento da revisão do artigo 29, uma notícia muito importante para você que é aposentado. E também nós falaremos de pagamentos atrasados que vão ser liberados, onde aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC podem receber até R$ 78 mil em suas contas. Mas para começar, vamos começar acompanhando então esse artigo 29, né? A revisão do artigo 29. O que aconteceu? Por que os aposentados vão receber essa grana na conta? E quem tem direito? Põe na tela aí, editor. Um erro ocorrido entre os anos de 2002 e 2009 resultou em cálculos equivocados de benefícios para milhares de aposentados do INSS. Isso levou ao pagamento de salários inferiores aos que realmente deveriam ser repassados aos beneficiários. Após a identificação do erro, em 148 mil aposentadorias, ocorreu uma ação civil pública organizada pelo Ministério Público Federal e pelo CINDINAP em 2012, consorciando a revisão do benefício para os segurados que foram afetados. Infelizmente, até o momento, o Instituto não cumpriu o acordo. E por essa razão, muitas pessoas têm direito a esses valores retroativos, além da revisão dos seus benefícios. Então, como a gente pôde acompanhar aqui, é praticamente parecido com a revisão da vida toda. O que acontece, pessoal? Os beneficiários que tiveram, então, aprovação dos seus benefícios previdenciários entre os anos de 2002 e 2009, mais de 148 mil desses beneficiários aí tiveram erros nos seus cálculos. Os cálculos ficaram equivocados para milhares de aposentados, como eu falei, mais de 148 mil. E isso levou ao pagamento de salários mais baixos do que realmente deveriam ser pagos a esses aposentados e esses pensionistas. O próprio INSS admitiu, então, em nota oficial, que realmente cometeu um equívoco e que vai pagar todos esses beneficiários. Então, como que você pode realizar a consulta desses valores, né? Se você se encaixa aí entre os beneficiários que começaram a receber benefícios entre 2002 e 2009. A consulta dos aposentados relacionada a essa revisão pode ser feita de maneira simples e autônoma ou sozinha, né? Você não precisa ir até uma agência. No aplicativo do seu celular Meu INSS, o beneficiário realiza o login, né? Utilizando o CPF e a senha cadastradas na página do Governo Federal. Depois, basta utilizar a barra de pesquisa para localizar a opção revisão do artigo 29. Se essa opção estiver disponível para você, você deve clicar em consultar revisão do benefício artigo 29. Com essa ação, os valores extras são automaticamente lançados na conta do beneficiário. Então, como eu falei, mais de 148 mil beneficiários tiveram um erro nos cálculos entre 2002 e 2009. Se você quiser consultar, né? Você sabe que recebeu benefício, digamos, em 2005, por exemplo. Você acha que recebe um benefício mais baixo do que deveria. Então, o INSS realmente cometeu um equívoco na sua aposentadoria. Você deve baixar o aplicativo Meu INSS, você vai dar entrada, né? Dar login, ou seja, entrar no aplicativo, consultar a revisão de benefício artigo 29. Se aparecer essa opção, você vai clicar, então, nesta opção e aí já vai aparecer direto quanto que você vai ter para receber. Claro, se mostrar que não tem nada, significa que você não tem direito à revisão do artigo 29. Mas muitas pessoas têm direito e o INSS já vai começar a fazer a liberação destes pagamentos para 148 mil aposentados. Mas fique tranquilo, se você não estiver incluso nesta lista dos 148 mil aposentados, nós temos aqui o segundo pagamento para o mês de novembro, que nós falaremos agora. Mais de 100 mil segurados, né? Mais aproximadamente 122 mil segurados ainda aguardam a liberação de pagamentos de valores atrasados que ganharam após vencer ações contra o INSS na justiça ou revisar as suas aposentadorias. Então, nós estamos falando aqui dos pagamentos da requisição de pequeno valor. O que é isso, pessoal? Quando você abre uma ação contra o INSS na justiça e você ganha do INSS por conta de algum erro, por conta de alguma concessão ou revisão no seu pagamento previdenciário. Então, quem venceu o INSS na justiça? O juiz deu a voz de vitória ao aposentado. No mês de setembro, vai estar recebendo agora, durante o mês de novembro, o pagamento da requisição de pequeno valor. Qual que é a notícia boa referente a isso, pessoal? Muitos aposentados vão poder receber o pagamento máximo, que é de R$ 78 mil no ano de 2023. Ou seja, muitos beneficiários, mais de 122 mil beneficiários em todos os estados do Brasil, vão estar recebendo essa bolada confirmada pelo INSS e pelo governo federal. A justiça federal já ordenou ao INSS que faça a liberação desses valores para cada tribunal regional federal, que vai ficar encarregado, então, de disponibilizar essa grana na conta dos beneficiários. Uma notícia muito boa. É claro, se você quer fazer a consulta também e saber se você tem direito ao pagamento das requisições de pequeno valor, você deve acessar o site do Tribunal Regional Federal do seu estado e fazer a consulta sobre os valores das requisições de pequenos valores. Uma notícia muito importante, na verdade, duas notícias muito importantes. O INSS confirma o pagamento de dois pagamentos extras para novembro de 2023. Esses pagamentos você vai poder estar recebendo, talvez, ainda em 2023. Na verdade, a requisição de pequeno valor, sim, com certeza, você vai receber no mês de novembro. Referente à revisão do artigo 29, pode ter um leve atraso nesses pagamentos, conforme o que o INSS acabou informando em nota oficial, porque está passando por um problema nas suas, digamos, nas suas configurações. Foi o que relatou o próprio Instituto. Mas eles já avisaram que vão fazer, sim, a liberação. Somente pode ter atraso de alguns dias. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para todos vocês. Obrigado pela sua presença. Não esqueça, óbvio, pessoal, compartilha esse vídeo. Manda para os seus amigos, manda para os seus familiares. Compartilha no seu WhatsApp, no seu Facebook, para que todos os aposentados também tenham acesso a essas informações que são de utilidade pública e de muita relevância para quem recebe benefício previdenciário. Um grande abraço para todos vocês. Obrigado pela sua companhia. Tenham um excelente dia. Um abraço. Fique com Deus e tchau, tchau. Valeu, meus amigos e amigas. Um beijão.